Eu desinstalei o outro porque eu vou jogar esse inteiro, aí eu volto no primeiro, platino e vou no segundo e platino. Até que eu vou conseguir platinar porque é o primeiro, né? Mas ok. O Galaxy só falta 4 níveis pra me platinar, tio. Já tô no 95. Boneco balanceado, gente. Boneco balanceado. Isso existe no Overwatch? O personagem é muito carniça ou o personagem é muito pra um no cu. É incrível, meu Deus. Na verdade, sério, isso aí é só pegar um cara que você não consegue jogar ele, né? Cara, a maioria dos pro players jogam com boneco todo parecido, velho. Vai, 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 João. Bota, bota, tô jogando com a mesma equipe. Os caras bons, os caras bons. Vai, João. Vai, João. A gente tá ali o pai curando tudo, puta, esse cara. O Thiago tá mais curando que eu sei como. Ai! Ai! Ai, João. Eu buguei muito com a arma que eu tava. Meu Deus, velho. Te vive, tio. Te vive, não... O cara tinha até agora, tio. Não tem problema. Você tem que acertar mais tiro quanto... Eu sou bem o Krasun ali, ó. Eu nem sei onde foi parar porque ele não carrega a minha tela. Tem que acertar mais tiro enquanto o cara tá se mexendo. Tio, tio. Ah, negão. Tio do céu. A arma me trollou, cara. A arma era aquelas que a mira troca de posição. Ai o personagem parou de atirar pra trocar a mira, velho. Tipo, as vezes eu acerto o Soninho no Genji, tá ligado? E as vezes eu erro um cara parado na minha frente. Ah, de novo, fruto. De novo o jogo. Ele pegou de bolha. Contatos aqui! A brigueta tá me dando azar. Toda vez que eu pego o Pelo não dá... Não dá bom, mano. Ah, é level... É level sete cento de... Não, é oito cento. É, 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 é... Jota. Blindagem ali! Caixa de suprimentos na área. Não precisa de cem. Estão jogando o mínimo. Consegui o... A borda vale como cem. Ah, tá. Ah, que da hora essa daí do... Obrigado. Conseguiu pegar a caixa aí? Eu comprei a skillzinha. É, nem adianta. Nem adianta. A bala não chega. A minha bala não chega, meu filho. Ah, acho que eu vou comprar pra só comprar uma do meu filho. Eu jogo essa caixa de blindagem, mas acho que vai quebrar antes de eu chegar aí. Que ela tão pequena. Que ela é um guinome. Que ela é um guinome. Você tá agachado. Sai daí tio, sai daí, sai daí. Sai daí, ó. Tem dois ali. Tá assim. Olha a dica. Nossa pose de cfk de peta aí. Vamos gente. Avança aí. A cemmetro colocou um monte de drone na mesa. Sai daí, Theo. Sai daí, por isso que eu mandei sair daí velho. Sai daí. Corre. Não que nem de ars da cruz. Ah, idiota, jogador de ramo, nossa, o que é que eu tava procurando mesmo assim, eu já tava estando aqui. Ah, eu deveria te dar, se eu acertar uma floresta entre as pequenas armas e tudo isso. Divertido já vai de simetria, mano. Nem comenta com essa porra. Aonde? Marca? Sai dai, Theo, o gás vai te matar se você ficar aí. Corre, 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 corre. Nossa, velho. Nossa, velho. Devia ganhar um troféu pra fazer isso. Tio. Quero, 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 quero. O gato veio até aqui. Olha, está bugado, viu? Se você pegar, você pega qualquer arma. Eu peguei normal. Pronto, aí. Cadê os cara? Tem um monte de cara aqui para baixo, viu? Cadê o Theo e o cara, é o aleatório? Os cara estão lá na PQP. Olha, o Theo está aqui. Chegou? Tem placa, Theo? Tem placa, tem placa. Por que você não estourou, filho de PQP? Deixa eu dropa o dinheiro aí, vamos ver o que dá para comprar. Ah, velho. Os amiguinhos dele estão vindo, se prepara. Logo, parece que o Theo. Inimigo entrando na área. Cuidado aí, viu? Ai, ai. Neta, que level. Lógico, 21. Não sabe nem que está clicando em que botão. Aí ele me mata desse jeito. Por que vocês pegaram duas coisinhas, Theo? Atrás, 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 Atrás. Vou chegar atrás de todo mundo, voltar, vou fazer 6 kills e eu quero que todo mundo me chupa daí. Os cara tomaram também. Vejam, vejam, vejam. Aparece aí, aparece aí. Aparece aí. Não volta ainda. Baixa a tripla. Fragmentação chegando. Não dá, foi pertinho. Ô tio. Oi. Deu uma baixa tripla aqui. A granada de flash deve ter marcado os cara. Oh, não fecha essa porta não. Não, acho que ativou uma bomba na granada de flash e pegou... Ai, ai, eu vou ser obrigado por pegar outra caixa aqui, peraí. Caralho, vei. Vamos jogar aqui atrás. Foi embora squad, vei. Essa jogada tem que ter gravado. Cara, que... Aperta o botão lá e manda ele salvar o videoclip. Não, foda-se. Eu vou só matar esse rango agora. Cadê? Mudou completamente o meu... É esse aqui? É. Pronto. Peguei minha arma agora. O cara morreu aqui mesmo, ó. O cara tomou um flash e morreu. Pra dentro da casa, ó. Pra dentro da casa. Pra dentro da casa. Tinha, ó. Tinha, ó. Tinha, ó. Tinha, ó. Tinha, foi um C4. Tinha, foi um C4. C conseguiu acertar a Bang no C4. É sério que luto em mim só pra me cancelar? Ai, ai, ai. Nossa, foi foda, tio. Meu dragão na boca. E eu com granada, lenda, né? Ia jogar sem atirar. Nossa, a gente tá pensando em linguiça, né? Contrato de passada aqui. Matou aí? Matou, tio? Não, não pegou o cara. Pelo amor de Deus, cara. Ai, ele tá se achando fodão. É o ZNA já pegou. O que é isso, cara? Nossa, uau. Jogou muito. Jogou muito. Jogou muito. Jogou muito. Pô, amigão. Aí tu pediu, né? Os cara tão de extraburto. Sabe de algo que eu não sei. Bora? Bora. Deixa eu só pegar meu auto-evegar de volta aqui e trocar minha armada de vez. Cara, por que que toda hora cancela? Ah, sério que você me hackou? Pega aquele contrato que eu marquei lá. Alvo pra ataque aéreo. É, Dino, eu tô muito fortinho. Tá indo pra cima de você, o cara, o Theo. Toda vez que eu tô com o tio Zenyatta também. Matei. Toda vez que eu tô de útil, esse Zenyatta tá, velho. O cara, ele tem a habilidade de ultando mais muito que eu. Nossa. Guilhado, eu tô vendo um ramo que nem um cano. Ai, ai. Ai, ai. Hum. Hum. Tá aí em cima da gente, o Theo. O que? Ah, tá. É um bom ruim. Se soltar. Presta atenção. Vai por cima, Theo. Vai por cima, não desce. Ixi. Tem cara na frente, viu? Porque eu espero que vocês ficam com a... É, porque eu tô mais colado aqui. Se precisar eu pulo. Se precisar eu pulo. Vai por cima, Theo. Vai por cima, Theo. Vai por cima, não desce. Pode puxar, eu vou... Tudo bem. Tio, se tiver sem bolsa, tem uma aqui, ó. Não, eu tô com bolsa. Pode ficar cegado. Tá bem. Eu tô de uva, porque sobra, não dá. Dá aqui os documentos marcados. Pegue os zidos. Tem dois caras embaixo da gente. Vai indo pra baixo aí, porque tem dois caras embaixo da gente. Fiz contato. Vai por cima. Vá por cima e fechar com a gente na frente... Tem quatro caras embaixo da gente. É, o cara do carro! Esse é o cara do carro. Bem, o amigo dele tá lá embaixo. Tem dois caras embaixo. Nossa, Theo, sai daí, Theo. Na volta, da segunda segura destacada. Cai pra cá. Mas, cai rápido. Ai... Certo. Pessoal, tá tornado. Esqueciado. Tem três caras em cruz. Certo. Provavelmente não vai dar tempo pra eu te chegar. Porra. Esse tio tá de sacanagem com a minha cara, né? Eu devia ganhar 100 credibilidade pra cada partida. O Theo caiu, tio? Caiu, o jogo crashou. Theo, você vai precisar fazer o que eu fiz. Vai resolver isso aí, que é desinstalar o jogo e desinstalar de novo. Pô tio, não resolvi, não é só isso aí de eu instalar o jogo, mano. É um bug mesmo que quando você chega próximo a coisa de compra, às vezes crash o jogo. Eu tinha que reinstalar o jogo pra poder jogar. Porque tava bugado. Pô tio, o foda é que eu não posso revir ninguém, não tem loja? É. Compra recurso, compra van, tipo... Não tem loja, velho. Não tem loja. Ah, verdade. Não dá pra nem... Chega aí gente, relaxa. Não, nem dá. Obrigado, eu espero que você seja bem. Chega aqui, meu pita pra cima dos outros. Vem! Vem! Bora! Que jeito que o cara desce tudo isso aí tio, eu não sei nem como é que é isso. Ah, eu já vi uns cara que eu... Partiu x1. Fica agachado aqui porque... O cara que eu matei tava só assim, então... Não vai fugir não. Então a gente não sabe onde eu tô. Partiu x1. Foda-se. Foda-se, a minha máquina te leva. Vai morrer uns cara agora que... Vai morrer uns cara agora que... Aí eles vão ficar trocando, vai sobrar uns dois vagabundo. Ataque de dispersão inimigo. Agora é, tua medalha de ouro, 13 de geração. Aí! Aí! Sai daí que já tem três eno. Tô falando pra assombra. Ai, ai, velho. Ai, ai, rile, 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 porra! Cadê você? Cadê você? Eu morri. Já morri. Seis caras, três equipe. Deixa os caras aqui pra contra. Perizinho, era aí, pelo amor de Deus. Vamos ficar aqui, ó. Tem... Dois caras numa... Três na outra, provavelmente. Eu sou um, então sobrou um cinco. Aí eu vou morrer de novo. Valeu. Eu sou louco também, me desculpe, zero. Mas eu sou muito simples. Nossa, dois caras de gosto. Pega aí, cê tá sozinho. Pega aí, cê tá sozinho. Pula aqui pra gente comer. Cadê a jiva? Opa, P.A. No meio do campo, aberto. O cara ali em cima, cê não viu? Vou ter que passar antes que ele me veja. Difícil. Será que ele foi um sigma que outou na gente? Que a gente ficou parado? A Zarya. A Zarya. O Universo grita pra mim. O Universo mama pra mim. O Universo mama pra mim. A Moira tem que inserir um dela, mano. Me leu aqui, por favor. Sai a boca. Sai a boca. E aí, tio? Vai jogar profissional agora? Não sei. Ah, não, não. Cê tá todo meu visão. Tá bom, tio? Tá bom, tio? Caralho. Caralho. Caralho, velho. Assim. Grava. Joguei muito agora, hein, tio? 13 mortes lá, absurda. Cê já era o mesmo. Cê tinha a bola roxa ou a bola... Ai, ai, velho. Que delicinha. Eu quero a bola amarela. Vou puxar pro lobby antes de apertar lá pra não dar pau. Eeeet. Tio. Aí cê convida o hotel aí pra você aparecer. Oi. Marquei num negócio Instagram lá. O dia que chegar nesse nível de qualidade o mapa aí eu acho que é fera. Tio. 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 Tio.